Fala, tio Chico. Boa noite. Eu sou Danilo aqui de Pirassununga, beleza? Oi Danilo, um beijo. Rapidinho, duas coisas. Uma, a minha Royal, a minha Interceptor, eu tô com 12 mil e casseta, 13 mil quilômetros rodado, com pneu sem troca. Eu acho que o pneu tá legal, entendeu? É um jeito de andar, tal. Que dica que você daria? Mesmo eu achando que o pneu tá legal, o ideal já seria fazer a troca dos mesmos, ou sabendo rodar, dá pra andar legal. E outra coisa, só pra galera refletir aí. Eu já sempre tive CG, depois peguei uma Twister, depois peguei uma 750 da BMW, uma 850 da BMW, tá? E agora eu tô com... Vendi, matei a vontade já, tá? Tô com 56 aninhos, tá? Hoje, como eu também já te falei, tio Chico, eu tenho essa Interceptor, né? Uma 650, e tenho uma Dominar 400. Cara, pro pessoal da live aí refletir, eu tenho duas motos, uma 650, uma 400, por, vamos colocar, 50 mil reais. Se eu pegasse uma 500 da Honda, cara, 50 mil reais. Eu acho que não vale a pena pegar uma 500 da Honda. Assim, é uma moto boa, como você mesmo já falou, mas, cara, eu acho que a Dominar 400 e uma Royal Enfield Intercept 650, pelo mesmo valor de uma 500 da Honda. O que a galera acha? O que a galera opinaria aí? Valeu, tio Chico, abraço e obrigado aí. Tamo junto, valeu. Danilo, um beijo. Olha, você tá falando de moto usada, né? Uma Interceptor usada, você compra por 25 mil. E uma Dominar 0, você compra por 25 mil. Interceptor nova, você não compra mais por 25 mil. É 34 mil. Acabou isso, não tem mais Interceptor por menos de 30 mil. A Royal despirocou, viu, Danilo? Na época que você comprou, era 25 mil. Hoje não é mais não, Danilo. A Royal despirocou de vez. Tá vendendo a 35 mil. Entendeu? Então, se você botar a tua... Se fosse pro cabra comprar uma Interceptor nova e uma Dominar nova, vai pra mais... Vai pra 60 mil. Então, já passou 10 mil aí da CB500X. Acabou. Entendeu? Então, 60 mil, o cabra pega aí já uma Triumph. Pega uma Sport 660, uma Trident 660, que é motão, velho. Mas eu concordo com você. Se o cara quiser comprar duas usadas... Uma usada, uma Interceptor usada e uma Dominar 0, tô contigo. São duas motos massa pelo preço de uma CB500X. Concordo. São excelentes, tá? Excelentes. E ainda digo, se o cara quiser ter só um Interceptor pra rodar no dia-a-dia e viajar, ainda dá. E se o cara quiser ter só uma Dominar pra rodar no dia-a-dia e viajar, dá também. Entendeu? E concordo, Danilo. Só essa correçãozinha que eu faço a você, quanto ao preço hoje, não tem mais Interceptor de 25 mil zero. Acabou, velho. A Royal despirocou. Despirocou totalmente. Em relação ao pneu, você tem que olhar o TWI. O TWI é um indicador de desgaste do pneu. Você tem que olhar esse TWI. Procura no Google. Bote TWI pneu. Você vai ver lá onde é que fica esse índice, esse indicador de desgaste. Existe também, no AliExpress e no Mercado Livre, um dispositivo que você coloca no pneu pra você ver onde está o TWI do pneu. Você coloca lá e aí você vê a marquinha. Você vai saber onde está o desgaste do teu pneu. Se você quiser, é barato. É um dispositivo baratinho, pequenininho. Você coloca lá pra ver. Então você vai ter uma noção do tempo de vida útil do teu pneu. Mas se você perceber que num momento de chuva, piso molhado, a moto está perdendo muito, está saindo demais, troca o pneu. Não bote pneu vagabundo, bote pneu bom, porque o sapato da moto, cara, é nossa segurança. Tá bom? Então veja o TWI da moto. Se você quiser comprar um dispositivozinho pra ver o TWI, visualmente você já vai entender se a moto está no tempo de vida, o pneu está no tempo de vida bom ou não. Se você não tiver certeza, leva pro teu mecânico que ele vai te dizer direitinho, tá? Não tem problema nenhum você levar pro teu mecânico e pedir ajuda a ele, ele te ensinar. Tá bom? Um beijo, Danilo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto